Ó, como poderei com modos exultar teu valor, se de mim és a melhor parte? O que podem os meus louvores trazer a mim, e o que sou, se não eu mesmo quando te elogio? Mesmo aqui, deixem que vivamos divididos, e nosso doce amor perder seu nome, e por esta separação, eu lhe cause que graças a ti, tua mereças sozinha. Ó ausência, que tormento provarias, se teu amargo lazer não te libertasse para entreter o tempo com pensamentos de amor? Que o tempo e pensamentos docemente enganam, e que ensines como serem únicos, ao elogiá-lo aqui, e permanecer assim.